Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje o vídeo tá muito especial, que vai ser o meu aniversário de Luquinhas Luquinhas tá fazendo 3 meses Troquei de roupa aqui gente, que agora a menina tá vindo trazer o bolo ali Esse mês eu não ia fazer o meu aniversário de Luquinhas né O tema tá muito bonito né, que eu escolhi Faz parte da infância Luquinha fez dia 2 e eu vou fazer um pouquinho depois né, que hoje é 6 Eu queria fazer, só que teve uns pobreminha aí que não deu E aí quase que eu não ia fazer, mas graças a Deus eu tive uma ajuda aí E aí consegui fazer E aí a menina tá vindo ali trazer o bolo Que eu encomendei E eu vou ali pegar, mas pequeno O Mili não tá aqui O Mili tá no curso E o aniversariante, podemos dizer, tá ali dormindo E eu tava aqui assistindo aqui um filme O pequeno tá lá no outro quarto assistindo E as crianças tá ali brincando na sala E é isso, aí quando chegar aqui Eu vou mostrar pra vocês e também, pessoal A gente vai começar a encher as bolas Lembrando que esse tema que eu escolhi Eu não precisei comprar nada de bola né Porque o primeiro mês eu fiz do Simpô Então eu já tinha bola dessas cores aí E o mês passado eu fiz do... Não esqueci, gente Eu esqueci o nome dos bonequinhos E aí sobrou também E esse mês eu escolhi de tal tema Que eu vou reaproveitar as bolas que tem aqui Pra não precisar ficar comprando todo mês Senão eu vou acumular bola aí E é isso, gente Então, assim quando eu chegar A gente vai limpar um pouquinho a casa Vai encher as bolas Fazer uma mini decoração aqui Então espero que vocês gostem desse tema Quem aí adivinha qual vai ser o tema Do mês versário de Luquinhas Tem algumas de vocês sempre me perguntando Além de você vai fazer o mês versário de Luquinhas todo mês Gente, se eu puder Eu vou tá fazendo todo mês, né Mas acaba tendo um pouquinho de gasto, né Por mais que seja um bolinho só E é algo assim, gente Que eu acho muito bonito E eu não tive condição de fazer De João mais Lara Porque a gente Quando o João mais Lara nasceu A gente tava em construção de casa Então todo mundo sabe Que quem tá construindo O dinheiro fica apertado Então a gente não poderia tirar O dinheiro de uma coisa Que era de material Pagar mão de obra Pra poder investir em festa, né Por mais que seja um bolinho mais gasta E aí de Luquinhas eu falei Que se Deus permitir E me der condição Eu vou tá fazendo Conto nada um bolinho Porque eu acho tão bonito E eu quero guardar, gente É momento e lembrança Eu sempre tô gravando Pra poder Quando o Luquinhas tiver grande O Luquinhas poder assistir o vídeo dele Porque Lara mais João assim Eu sempre tô gravando E não tenho assim Quando chega na época Da aniversário de Vocês também me perguntam Se eu ia fazer o aniversário De João mais Lara O aniversário de João mais Lara Passou, gente Foi dia 7 de setembro Esse ano Eu preferi Em vez de mandar fazer bolo Eu preferi comprar Um presentinho pra eles E comprar uma roupinha pra eles Mas quem sabe O ano que vem As coisas melhores Eu consiga fazer o aniversário Eu queria fazer o aniversário De gente lá na escola Liguei pra escola Pra poder Porque aqui não tem criança E eu vejo assim Que é aniversário de criança Já tá dizendo, né Criança E aqui a gente não conhece Não tem muita criança Não tem criança assim Então eu queria fazer dois bolos João escolheu de um tema A Lara também Queria levar o bolo pra escola Pra poder bater o parabéns lá Só que lá a escola não permite E aí foi aí que deu tudo errado Porque eu tava com esse plano Antes de ligar pra escola Eu já tava tirando orçamento Com bolo Com salgado Um salgado assim Refrigerante Essas coisas Só que aí a escola não permitiu Aí me deixou um pouquinho fria Então eu disse Sábado de uma Vou chegar e vou Comprar o brinquedinho que eles querem E uma roupinha Que eles tão precisando Foi isso Por isso que eu não fiz Tá bom? Bolinho de Luquinha Já chegou aqui Olha que lindo E esse mês, gente Foi um mês que a gente Não ia fazer nada Resolvemos de última hora Sim Mas olha que lindo Três meses Eu não tô nem acreditando Que Luquinha Que tá fazendo três meses Como você está vendo aí É o tema do Meio aniversário de Lucas Vai ser Chaves Turma do Chaves, né E aí Eu tive a ideia De mandar fazer o topo Com o Chaves Bebê, né A turma do Chaves Tudo bebezinha Pra ficar mais bonitinho Olha que encanto Fica aparecendo, gente Que é Pasta americana Mas não é não É com chantininho Que lindo E olha o modelo Do baú, né É o baú Que Chaves mora É baú Um tunel de madeira, né É um baú mesmo Olha pra isso Aí tá aqui O bolinho de Luquinhas E também foi tudo De última hora Viu, gente Última hora mesmo Até o Aí veio os cupcakes E eu escolhi na cor marrom E vermelho E laranja Umas empadinhas E os brigadeiros Ó E aqui tem uns salgadinhos, né Que é boliviano É misto, né Tem aqui Kibe Bolinha de queijo Boliviano Coxinha E é isso, gente É só pra gente mesmo Tá aqui Já tirei aqui, ó Salsicha Aqui eu vou fazer Um cachorro quente Falta ainda comprar Um refrigerante Pra você ver que Eu tô usando até A salsicha daqui de casa Porque foi tudo De última hora Ó o barril aí De Chaves Aí eu vou colocar Aqui na geladeira Pra poder Porque pense no calor Que tá Tá um calor retado Então é melhor Eu botar aqui Na geladeira Bota na geladeira Eita Olha, pequena Essa brincadeira Quem não quer Eu não te perdoo Que esse bolo cair Neymar, gente Já tá aqui Já limpando De a casa Passa um aspiradorzinho Aí é o que, menino? Vendo ele que tem fã Teve uma pessoa Que falou que Os vídeos só fica bons Quando você aparece Olha aí Aí pegou pesado Falou que só fica bom Quando você Você rouba a cena Leave a little note And we'll drive real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one Life, I wanna make it count Honey, come on now And take my hand Hey, darling I love it when it's me and you On the road with a couple of tunes In a car for two Hey, darling You know, we're gonna have a really good time Driving in the middle of the night When the stars are bright Pack our bags and get in that car Leave a little note And we'll drive real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one Life, I wanna make it count Honey, come on now And take my hand Let's get out We can leave this city O aniversariante, gente, está aqui no sofá Assistindo aqui, ó A oração do bispo, né? Que já são seis horas Está aqui, ó A oração aqui, seis horas A gente para qualquer coisa Para assistir, né? Né? Né, Lucas? Né, Luquinhas? Diga, estou aqui na oração Vou me deixar bem calmo E aí, gente Até agora Milho ainda não chegou Porque Milho vai trazer a bola laranja, né? E aí aqui só tem a verde E a marrom Então, como já são seis e dez Como Milho vai demorar Mas mesmo assim Milho comprou a bola laranja Aqui tem a verde Que é do mês passado E a marrom Como Chaves O baú é marrom Então, a gente vai encher isso aqui O verdinho Porque tem uns detalhes E aí, pequeno, já foi ali, ó No mercadinho aqui Comprou a bola E comprou um pacotinho de bola laranja Então, a gente já vai começar a encher aqui E a gente esperar Para o Jamilho aqui Vai demorar Jamilho não teve culpa Porque Jamilho está no curso E o curso dela, seis horas Então, está aqui, gente Vamos adiantar o máximo Aqui, rapidinho Estou aqui, ó Assistindo a oração Que não pode faltar E Luquinhas está aqui, ó Assistindo O pequeno foi ali, ó Comprar dois refrigerantes Trouxe também um pão E aí, como aqui em casa Estava faltando tomate Ele já comprou tomate Que eu vou fazer aqui O cachorro quente Está vendo? Já deixei cortadinho Para adiantar Aqui tem cebola Vou estar preparando aqui O cachorro quente rapidinho Já cortei aqui Agora o temperinho Botei um pouquinho Só de óleo aqui Para poder dar uma recheada No tempero O cachorro Já coloquei aqui uma aguinha para a Luquinha tomar banho agora à noite, né? Porque ele tá aqui todo trabalhado na beleza, né, Lucas? Hein, Luquinhas? Hein, mamãe? Diga aí. E aí, gente, aqui é a roupinha de Luquinhas. É um bodezinho. Tá vendo? Esse bode aqui, gente, foi do neto da avó de Mille. E o tamanho dele é G. E o neto da avó de Mille, quando usou esse bode aqui, ele tava com 7 meses. Tanto que tem um bode e tem um sapatinho. A avó de Mille pegou, mandou o sapatinho e o bode, tá vendo? E o chapéu. E aí, como eu resolvi fazer Luquinhas com 3 meses com a roupinha do Chaves, pra não precisar comprar, Eu mandei a mãe do maridão de Neymar fazer, cortar aqui um pouco, diminuir, pra poder eu conseguir vestir nele. Espera aí, pai. E aí, ela diminuiu isso aqui e deixou a partinha do shortinho. Eu ainda mandei Mille procurar na rua o short, porque eu acho tão bonitinho quando fica com shortinho, só que não achou, por causa do horário, né? E aí, o sapatinho também, infelizmente, Luquinha não vai poder usar, porque não dá. É tamanho grande, então Luquinha vai estar vestido com o chapéuzinho do Chaves e também o bode. E aí, eu vou ver se eu boto uma percatinha nele, ou se eu coloco mesmo o sapatinho dele azul. Olha a roupinha do Chaves, que foi. Bora se periquitar de Chaves, bora. Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. É o Chaves pleito, é o Savinho pleito, né, pai? Aí, Luquinha já tá aqui, gente, ó, no dia dele de beleza, né, Lucas? Tomando banhinho, né, pai? Tomando banhinho, não pode mostrar muito tomando banhinho. Tá aqui, ó, só, tomando banho. Chaves, gente, tá aqui, ó, tá quase dormindo o Chaves, tá nervoso, que tá com sono. E aí, eu sei que isso aqui não combina, né? Mas eu não ligo pra isso não, pessoal, porque esse sapatinho aqui foi a vizinha que deu, né, que eu mostrei até em algum vídeo aí. E aí, como o Luquinha não tem muita percatinha que dá nele, Luquinha tem bastante percatinha, só que não dá no pezinho de Luquinha. E aí, pra eu não botar o azul que ele usou no vídeo anterior também, eu resolvi botar esse vermelhinho aqui, não combina, né, com Chaves. Mas Luquinha tá aqui, ó, todo temático. Luquinha tá cansado, dizendo ele que trabalhou muito, e tá aqui descansando antes de bater o parabéns, mas já tá de banho tomado. Tá aqui, ó, só vou fazer tirar ele de agosto, parece que isso aqui é macio. Porque toda vez que eu boto o Luquinha daqui, Luquinhas quer dormir. Enquanto o Luquinhas tá aqui, dormindo, tirando a sonequinha dele, eu peguei esse vestidinho aqui pra Lara vestir. Lara já gosta de um vestido soltinho. Aí eu peguei esse daqui, é tão bonitinho esse vestido de Lara. Eu me encantei, é a primeira vez que eu vi esse vestido, tão bonitinho. E aí eu peguei essa roupinha aqui pra João. É algo que vai ser aqui em casa mesmo, peguei uma regatinha, porque tá fazendo muito calor aqui. E peguei uma bermuda, que o João agora tá gostando de vestir bermudadinhos. Não quer mais saber de outra bermuda. É tão pequenininha, tá vendo, três anos. Mas o João é tão magrinho. E aí eu já peguei aqui, agora eu vou arrumar aqui ele rapidinho. Pra poder que a gente já tá já bem atrasado. Deixa eu ver sua roupinha. Tá todo bonito. Do Hulk, né? E esse cabelo. Deixa o mamãe ver seu rostinho. Pra ver se tá bonito. Bem bonito, né, pai? Todo tomado banho, todo bonito que mamãe arrumou. Deixa o mamãe ver. Vira aí. Dá uma rodadinha. Tá todo estiloso, devagarzinho. Dá uma rodadinha. E solta o beijo pra sentir esse. Minha vaidosa tá aqui, a gente. Tá gripada já. Toda bonitinha. E aqui é a priminha dela. Toda bonita. Né? A sobrinha de Neymar. Sobrinha de Neymar aí, ó. Como é que tá. Toda bonita. Tem cinco anos também. A decoração tá ficando desse jeito aqui, ó. Milha e mais Neymar aqui. Ajeitou. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar, viu? Porque todo mês eu tô aqui decorando. Pra poder sair a decoração, eu espero hoje a Milha chegar do curso. Não foi de novo. Pois é. Quase que eu não chego. Hoje eu já saio de rioquinhas. É? E o Joãozinho tá aqui, ó. Né, João? Olha como ficou bem bonito. Ficou... Teminha ficou um pouquinho assim, parecendo o Chave, né? E aí botou aqui. Neymar tá aqui pegando o bolo. Já pensou esse bolo cair? Misericórdia. Meu Deus. Que desastre. Que desastre. Já pensou? Vixe. Não era melhor ter pegado o cupcake não, né? Não era melhor ter pegado. E aí botou. Não era melhor ter pegado. E aí botou. Já tomei um banho aqui, e aí agora Milie já terminamos aqui de colocar o bolo, tá vendo? Ficou uma decoração simples, mas pra mês de aniversário, né, tá bom, né? A Milie tava falando pra mim que imagine quando for um ano de Luquinhas, como é que vai ser? Que eu já tô escolhendo todos os temas, e dessa vez eu escolhi o tema do Chaves, né? E o bolo ficou fantástico, ficou bem bonito, o bolo ficou tipo um barril, é um tunel de madeira, ficou bem bonito, ficou bem simples. Mas é isso, gente, ó, o que vale é a comemoração e tá, deixar gravado, né, momento feliz entre Luquinha, João e Lara, e é isso. Eu agora vou pegar ali Luquinhas, vou botar o chapéuzinho dele, tô até vendo que Luquinhas, quando bota qualquer coisa na cabeça do Luquinha, não gosta. Tem um Chaves aqui, ó, chamado Lucas, olha pra isso, como é que tá, todo fofinho, né, Chaves? Esse aqui é o Chaves misturado com o Kiko. Quem é que quer esse Chaves? Neymar tá aqui, ó, todo orgulhoso, gente, olha pra isso. Tá aqui todo besta, tá dando risada, olha aí. Olha, meu pai, meu pai, meu pai, eu odeio lá, meu pai, meu pai. Tenta tirar esse bico pra ver se ele tira. Eu gosto, meu pai, eu gosto, eu gosto, meu pai. Ih, mamãezinha da mamãe. Eu gosto, meu pai, meu pai. Eu gosto, meu pai, meu pai. Cala, cala. Cala. Já tá aqui, ó, Chaves, aqui, ó. Chaves. Que lindo. Até que Fink deixou. Quem é que quer esse Chaves aí com o bochechão de Kiko? Isso, imagina. Tá vendo que ele deixou o chapéu? Todo mundo agora aqui, ó, fazendo as poses, né, pra tirar foto. Como é a pose pra tirar foto? Abraça sua prima, João. Parece que é João e Laurinha que é os gêmeos. Nem parece que é Lara, né? Eu vou falar como o João parece com Laurinha. Né, João? Olha pra cá. João e Laurinha, Lau. São parecidos? Olha como são parecidos. Né, João? O que é que vocês acharam da decoração? Olha só como ficou. Eita, Dona Azete chegou aqui, ó. Com os cabelos pretos. Tá vendo? Toda novinha. Dona Azete não pareceu uma novinha? Ficou aí pra Dona Azete. Se arruma toda, tá vendo? Toda emperequitada. Eita! Agora vou tirar uma foto aqui com o buquinha e espera aí. O Mili já tá aqui já, ó. Se preparando aqui com o budigo. Olha pra isso. O pé não tá direito. As crianças estão aqui de chapéu. Né, crianças? Quem aqui quer cupcake? Eu! Quem gosta de cupcake? Eu quero um. Eu quero esse. Eu quero. Eu também quero marrom. Eu quero também. Você quer que pô, viu? Quer laranja ou marrom? Você quer que pô? É pra pê. Quer laranja? E você, Bia? Quer marrom, João? Quer marrom também? É marrom. Todo mundo tem preconceito. É, pra pê. Com laranja. É porque o marrom tá com a cara melhor. Olha lá. Prova lá. Prova lá. Prova lá. Deixa eu ver se tá boa. Luquinha primeiro, antes de tudo, teve que vir falar aqui com a tomada. Com o amigo dele, tomada, falando. Tá contando do aniversário dele. Fala, Diego. Olha, Zé, Zé, tá conversando, Zé, tá conversando. Tá bom aí? Eita. Caiu. Vixe. Tem alguém com fome. O aspirador passa pra lá. Não deixa desperdiçar nada. Tá bom aí? Eita, olha a dieta aqui, ó. Cachorro quente aqui. Tá vendo a dieta? Tá vendo a dieta? Eu não tô vendo esse negócio da mama que diz que emagrece. Eu dou tanta mama, eu não tô vendo nada. Não, mas você tinha emagrecido, Zé. Mas eu vou ter de novo. Não foi, amigo? Foi, eu vi que você emagreceu. Mas voltou só um pouquinho de novo. Mas depois vai sumindo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Muita saúde. Pai, que o ano te amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns! 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 Parabéns!